www.portaldoarrocha.com.br É o TS apaixonado Vai achando o que é fácil Convive com a dor Esquecer o grande amor Vai achando de boa Trocar o seu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Vai chorar, vai beber Vai ligar Querido voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Por segundo Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Pelo de outra pessoa Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Em nome de SKT Produções O nome dele é Tiago Silva Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero Falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta E deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não perceber Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Tem como eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Com saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não perceber Vem com o meu voltar pra você Vem com o meu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Vem com o meu voltar pra você Vem com o meu voltar pra você Vem com eu 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 voltar pra você Você jurou no mar Prometeu que ia cuidar de mim Mas só prometeu Esqueceu de cumprir Agora me procura As tuas da madruga Porque não encontrou alguém melhor que eu Não caio mais na sua Seu coração não muda Chegou minha vez De dizer adeus Tu, 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 meu telefone Desligou Já tirei você da minha vida Nunca mais vai provar Meu amor Tu, 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 meu telefone Desligou Já tirei você da minha vida O meu coração te bloqueou Carreta Vem me suaguear Opção Paredão Asquique Paredão Meu parceiro Mel Paredão Agora me procura As tuas da minha vida As tuas da madruga Porque não encontrou Encontrou alguém Encontrou alguém melhor que eu Encontrou alguém melhor que eu Não caio mais na sua Não caio mais na sua Seu coração não muda Chegou minha vez Chegou minha vez Te dizer adeus Tu, 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 meu telefone Desligou Já tirei você da minha vida Não vai mais prova do meu amor Tu, 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 meu telefone Desligou Já tirei você da minha vida O meu coração te bloqueou Oh, oh, oh Tu, meu telefone Desligou Não vai mais Não vai mais prova do meu amor Tu, 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 meu telefone Desligou Já tirei você da minha vida O meu coração te bloqueou Moura Paredão Alan Paredão Alcione Paredão Carreta Pitbull E voa Diago Senna O que ninguém sabe ninguém estraga, viu? Neste off Diago Senna Tá me fazendo bem Lascado Tá pisando com classe no meu passar Se me perguntar Pode Que o Estrela ainda sofre Que o Estrela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso caso em off Deixa ela achar que pode Que o Estrela ainda sofre Um beirei Um beirei Tiago Senna Portal Portal Tua Rocha Quando a gente supera Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo Deixa o povo Deixa o povo chover Interrogações Só não divulga Deixa o nosso caso em off Deixa ela achar que pode Que o Estrela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso caso em off Deixa ela achar que pode Que o Estrela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso caso em off Deixa ela achar que pode Que o Estrela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso caso em off Deixa ela achar que pode Que o Estrela ainda sofre Que o Estrela ainda sofre Tiago Senna Eu não tenho nada Ai bebê Repertório novo Repertório no alisão Tiago Senna E essa minha galera de portão Amo que curte papai Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei independente Desse coração coragem Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei independente Agora virei independente Desse coração coragem Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa Mulher maravilhada Que saudade da vizinha, bebê Pra me abraçar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Meu parceiro Paredão Gusta serrote Estourou, bebê Sad Music Tio Sui Tiago Senna Portal do Arrocha O nada que eu fazia era o suficiente Vai aprender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai entender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar de vez Meu nome é Tiago Senna O nada que eu fazia era o suficiente Vai aprender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Um vai entender Um vai entender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar de vez Em nome de SKT Produções Respeita a empresa Bebê Tiago Senna Tiago Senna Tiago Senna Minha Senna Meu apelido agora é o meu apelido Eu tenho um apelido agora é a cabeça de pão Oi, 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 Oi! Eu tinha tanto medo de pegar, mas eu peguei Tentei ser forte, fui firme, mas eu bambiei Cheguei em casa, eu escutei ela gemendo Ai, não para, vai, essa caia do carai Eu tinha tanto medo de pegar, mas eu peguei Tentei ser forte, fui firme, mas eu bambiei Cheguei em casa, eu escutei ela gemendo Ai, não para, vai, essa caia do carai Oi, 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 meu apelido agora é cabeça de boi Oi, 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 meu apelido agora é cabeça de boi Oi, 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 meu apelido agora é cabeça de boi Oi, 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 meu apelido agora é cabeça de boi Meu parceiro Lucas, loja Ritz, tamo junto, velho Eu tinha tanto medo de pegar, mas eu peguei Tentei ser forte, fui firme, mas eu bambiei Cheguei em casa, eu escutei ela gemendo Ai, não para, vai, essa caia do carai Eu tinha tanto medo de pegar, mas eu peguei Tentei ser forte, fui firme, mas eu bambiei Cheguei em casa, eu escutei ela gemendo Ai, não para, vai, eita, caia do caralho Oi, 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 oi Meu apelido agora é cabeça de boi Oi, 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 oi Meu apelido agora é cabeça de boi Oi, 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 oi Meu apelido agora é cabeça de boi Oi, oi, oi Agora deixa baixinho, deixa baixinho, segura baixinho, ó É o seguinte, abraça seu amigo nesse exato momento Eu sei que ele tá comendo água, olha na cara dele e fala assim, ó Olha assim, ó Oi, 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 oi Seu apelido agora é cabeça de boi Oi, 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 oi Seu apelido agora é cabeça de boi Oi, 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 oi Seu apelido agora é cabeça de boi Tiago Sena, cabeça de boi Meu amigo Agno, tamo junto, que canção é essa, viu? É o PS apaixonar Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Eu enlouqueço De vez Chega mais pra eu olhar Em seu olhar E pedir mais uma vez O meu, meu, não diga Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Só O nome dele é Tiago Sena Pra eu tocar no seu coração Pra eu tocar no seu coração Desenvolvido Reservi Desenvolvido 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 Hoje já não presto Troquei minha vez Pela balada do boteco Ontem eu prestava Hoje já não presto Troquei minha vez Pela balada do boteco Parararará Para de ligar Não vou te atender Não dá pra beijar e falar Parararará Chegou sua vez Epita comigo Essa madrugada é uma criança E quando beijou você vai dormir Não dorme bebezinha Porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava Hoje já não presto Troquei minha vez Pela balada do boteco Ontem eu prestava Hoje já não presto Troquei minha vez Pela balada do boteco Parararará Para de ligar Não vou te atender Não dá pra beijar e falar Parararará Chegou sua vez Repita comigo RESTTAG CHUPA 3 Pararará Agora bate bem Para de ligar Não liga não, moleque Não liga não Porque hoje eu tô na farra Puxa a do cena Parararará Chegou sua vez Repita comigo RESTTAG CHUPA 3 Parararará Para de ligar Não vou te atender Não dá pra beijar e falar Parararará Chegou sua vez Repita comigo Tiago C Portal do Arrocha Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto ouvir suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô fugindo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô fugindo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o tronco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas falhas se riscassem procurando o porte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o tronco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas falhas se riscassem procurando o porte São dois corações disputando quem é o mais forte Tiago Senna Parei pra pensar Pra viver chorando e implorando o seu perdão Resolvi mudar E eu confesso que às vezes sem explicação Vai me ver chorar Sem acreditar É melhor assim Eu pensei que fosse dono da verdade Foi doer meu Mas eu juro que vou tentar Nossos sonhos Nossos sonhos vou resgatar Por um segundo Eu faço tudo Pra te ver feliz Como eu sempre quis Dou a vida pra não te ver chorar Uma chance a mais não é pedir demais Então deixa eu tentar Te mostrar que sou Prova meu amor Que eu vivo por você É meu sol, meu céu Tentação cruel Não me peça pra esquecer Você Você Meu parceiro Patrick Portas O mais top, rapaz Meu irmão Pulga Cabeleleiro Essa é top Custa se pode É melhor assim Eu pensei que fosse dono da verdade Foi um erro Foi um erro mesmo Mas eu juro que vou tentar Nossos sonhos vou resgatar Por um segundo Eu faço tudo Pra te ver feliz Como eu sempre quis Dou a vida pra não te ver chorar Uma chance a mais não é pedir demais Então deixa eu tentar Te mostrar que sou Prova meu amor Que eu vivo por você É meu sol, meu céu Tentação cruel Não me peça pra esquecer Pra te ver feliz Como eu sempre quis Dou a vida pra não te ver chorar Uma chance a mais não é pedir demais Então deixa eu tentar Então deixa eu tentar Te mostrar quem sou Prova meu amor Que eu vivo por você É meu sol, meu céu Tentação cruel Não me peça pra esquecer Você 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 Meu lugar preferido Quando eu voltou no céu Meu lugar preferido É o Cabaré da Cléo Meu lugar preferido Quando eu voltou no céu Meu lugar preferido É o Cabaré da Cléo Meu parceiro Meu parceiro Hilton Boteco da Glória A S Produções Meu parceiro Claudinho Produções Vem comigo Vem papai Puxa Final de semana Eu briguei Eu briguei com a mulher Peguei a balsa E fui parar No cabaré Sem dinheiro no bolso Eu pedi dez cervejas E as raparigas Era a minha sobremesa A dona me deu um baculejo E tomou meus anjozinhos Tinha pegado E emprestado no vizinho Uh Meu lugar preferido Quando eu voltou no céu Meu lugar preferido É o Cabaré da Cléo Meu lugar preferido Quando eu voltou no céu Meu lugar preferido É o Cabaré da Cléo Meu parceiro Bruno Vini Paga Cléo Macho Podre Que canção é essa, meu irmão? Uh Final de semana Eu briguei com a mulher Peguei a balsa E fui parar no cabaré Sem dinheiro no bolso Eu pedi dez cervejas E as raparigas Era a minha sobremesa A dona me deu um baculejo E tomou meus anjozinhos Tinha pegado E emprestado no vizinho Uh Uh Meu lugar preferido Quando eu voltou no céu Meu lugar preferido É o Cabaré da Cléo Meu lugar preferido Quando eu voltou no céu Meu lugar preferido É o Cab... Agora baixinho assim, ó Meu lugar preferido Paga Cléo Macho Podre Alô Cléo Ha 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 Meu lugar preferido Quando eu voltou no céu Meu lugar preferido Agora JW Benefem Meu lugar preferido Quando eu volto no céu Meu lugar preferido Não é o Cabaré da Cléo Meu lugar preferido, quando eu volto no céu Meu lugar preferido é o cabaré na Cléu Meu parceiro é o senhor de Paredão, carrega Pitbull Portal Fator.net, meu parceiro para gravações, botão gravações Tamo juntos, te aducina Tomei dois copos de cachaça Pra eu tomar coragem e conversar com você, meu parça Se conselho fosse mercadoria, eu mandava você comprar Pra eu sair dessa unia Lasga o peito e dói na alma em ver você cair nesta cilada O cara que você botou pra fazer a reforma da sua casa Só vive no seu quarto dando aquela porrada Rogério parceiro, Rogério parceiro Sua mulher tá te traindo com o seu pedreiro Rogério parceiro, Rogério parceiro Ele tá descansando no seu travesseiro Rogério parceiro, Rogério parceiro Sua mulher tá te traindo com o seu pedreiro Rogério parceiro, aguenta essa gaia Ele tá descansando a cabeça no seu travesseiro Rasga o peito e dói na alma em ver você cair nesta cilada E aí, o cara que você botou pra fazer a reforma da sua casa Só vive no seu quarto dando aquela porrada Rogério parceiro, Rogério parceiro Sua mulher tá te traindo com o seu pedreiro Rogério parceiro, Rogério parceiro Ele tá descansando no seu travesseiro Rogério parceiro, Rogério parceiro Sua mulher cuidado, Rogério cuidado Meu irmão presta atenção Rogério parceiro, aguenta essa gaia Ele tá descansando a cabeça no seu travesseiro Tiago Senna Proteção, vem com o lar Gol plus, meu parceiro Santo Tamo junto, viu, velho? Tiago Senna Vem se apaixonar São tantas perguntas Sem ter as respostas Eu aço uma culpa Já te culpei demais Eu fui tão criança Imaturo Fiz pirraça Fiquei de castigo Nem seu amigo Sou mais Sabe o que é pior? É conhecer de cor Seu jeito de pensar Não vai me perdoar Não há nada que eu faça Saudade é dor que não passa Cada frase que eu pensei e não falei Cada beijo que eu quis dar e não te dei Cada roupa sua que eu não reparei Eu errei E como errei Cada abraço seu que eu não te apertei E os pequenos detalhes que eu não enxerguei Você me amou Eu descuidei Sabe o que é pior? É conhecer de cor Seu jeito de pensar Não vai me perdoar Não há nada que eu faça Saudade é dor que não passa Saudade é dor que não passa Cada frase que eu pensei e não falei Cada beijo que eu quis dar e não te dei Cada roupa sua que eu não reparei Eu errei E como errei E como errei Cada abraço seu que eu não te apertei E os pequenos detalhes que eu não enxerguei Você me amou Eu descuidei Cada frase que eu pensei Cada frase que eu pensei e não falei Cada beijo que eu quis dar e não te dei Cada roupa sua que eu não reparei Eu errei E como errei Cada abraço seu que eu não te apertei E os pequenos detalhes que eu não enxerguei Você me amou Eu descuidei Portal Pagodão.net Meu parceiro Mário Gravações Tiago Senna Meu parceiro Hélio de Produções Você me perdoa Por que estou assim Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividida Entre amor e a razão Coração bandido Desse medo Vive traindo você Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gostei Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa Me perdoa por favor Me perdoa por favor Era sujeita solitão Oficina 2D Desse medo 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 Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Quais são essa obsessão No fim que sofreu coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Anda de carrão, de casa de praia Viaja de avião, toma rio com a gata Cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz Não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Anda de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma rio com a gata Cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz Não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade As melhores músicas As melhores músicas Os grandes eventos Você só encontra aqui www.portaldoarrocha.com.br O site oficial do Arrocha no Brasil Brasil Divulgue aqui a sua festa Sua banda Suas músicas Suas fotos E muito mais E muito mais www.portaldoarrocha.com.br Entre e divirta-se Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Olha o suí Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Me dá o cu Puxando o sol e 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 o sol